Eu sou o Harry, Harry Potter. Eu sou o quê? Um bruxo. E vai ser um bruxo de primeira, assim que tiver treinado um pouco. Não, o senhor se enganou. Sabe, eu não posso ser um bruxo. Eu sou o Harry. Sou o Harry. Mas eu nunca joguei quadribol. Isso acabou dando vexame. É isso, Ron. Eu acho que essa é a entrada para a Câmara Secreta. Muito bem. Vamos lá. Agora lembre-se. Qualquer sinal de movimento, feche os olhos imediatamente. Está vendo o Sirius falando comigo ali? Está me chamando para ir morar com ele. É mesmo? Quando ele estiver livre, não vou mais voltar para a casa dos Dungeons. Vamos ser só eu e ele. Podemos morar no campo. Em algum lugar que dê para ver o céu. Ele vai gostar depois de tantos anos em Azkaban. Eu tive um sonho com ele. Foi no verão, antes das aulas. No sonho, eu estava em uma casa. E Voldemort estava lá. Só que ele não era bem humano. E Rabicho estava lá também. Eu só queria saber se você não gostaria de ir ao baile comigo. Essa foi a lição de hoje. Agora só vamos nos reunir depois das festas. Continuem praticando sozinhos o máximo possível. E parabéns a todos. Foi um ótimo trabalho. Parabéns, Harry. Obrigado. Certo. Eu vou lá no Hagrid. Eu sei, mas... Eu estou com um bom pressentimento. Com o Hagrid, eu sinto que é onde eu tenho que estar esta noite. Vocês entendem? Confie em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Ou... Ou Felix sabe. Voldemort tem a varinha das varinhas. E a cobra ainda está viva. E eu não tenho com o que matá-la. Professor, o patrono da minha mãe era uma coça. Não era a mesma que a do professor Snape. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe, sabe? Papai me levou no carrinho. Ele sabe guiado. Estamos morrendo de rir. Papai, estamos na frente. Onde os pontos fizemos hoje, papai? Corre, corre. Os homens louvados. Você tem que se esconder. Vem. Onde? Para cá, para cá. Vem. É meu aniversário. O que é isso, Dora? É, uma festa de aniversário. Sim, senhor. Mas mal posso esperar para chegar na minha festa de aniversário. Vamos, vamos, vamos. Dora, como chegamos na minha festa? Esta aqui é a letra da banda. Decora, tá? Aí, ficou maluca. Sai, sai. Não, não, Roberta. Roberta, vem cá. Vem cá, Roberta. Então vem com a minha mão. Eu até ia ler esse livro. Seus traseiros são enormes. Nós confundimos com o dragão. Foi sábio em querer a ajuda da arma mais letal da aldeia. Ora, olá, guru. Como vai, Poo? Hoje o dia está tão bonito que pensei em dar uma festa. Esta é uma festa especial. É a festa do pote da sorte. Todo mundo traz alguma coisa para dar para o outro. Você pode trazer o que quiser. Um brinquedo, uma decoração. Expecto Patrono. Expecto Patrono. Expecto Patrono. Eu sou o quê? Eu sou o Harry. Sou o Harry. Eu sou o Harry. Harry Potter. Eu sou o Harry. Obrigado.